Mas é nessas horas que você conhece as pessoas, né, gente? Agora já é 7h56, o Felipe ainda não apareceu. Deixa eu tentar ligar pra ele. Se depois daqui a um tempo não demonstrarem interesse nenhum e se eu ficar realmente muito chateada, eu excluo do grupo. Já tô aqui de pijama pra ir dormir, já escovei dente, já fiz meu skincare, né? Já estou aqui no lugar combinado com a Daiane, tô esperando por ela. Gente, eu tô simplesinha. Que isso, gente? Nossa, que pesada. Ai, sabe que eu tô com um arquinho brilhoso, só por isso. Não, brinco, cadê? A Adriana, tô de brinco, eu tô sem brinco. Ai, vocês tão bobas demais, gente. Não dou conta, não, hein? Sabe por que eu não gosto de colocar brinco? É que se eu precisar falar no telefone, eu não vou parar no telefone, eu vou fazer assim e vai doer. Minha filha, cê não sabe o que eu descobri. O quê? Esses aqui de argolinha. Ah, não dói? Não dói. Eu durmo com ele, o outro me incomodava em tudo. Ó, Daiane, cuidado com a casa. Ai, cabinha, sua ego, eu fiz stop. Ai, olha só pra você ver. Mas a mulher não tem stop. Ah, não tem stop, mas eu iria. Se você não tivesse grito, eu só iria. Tá, tá bom. Tá, vamos voltar ao assunto do brinco. O dia só tá começando, né? Daiane, vamos lá do brinco. Minha filha, esse trem de argolinha é maravilhoso. Nunca mais eu vou mudar. Assim, só quando eu for passear, né? Mas pro dia a dia, esses de argolinha são maravilhosos. Acho que eu comprei um de argolinha, nem vou usar ele, então... Ai, menino, eu fico aqui 24 horas. Fiquei ruim, falei, ah, não vou não, porque na hora de pegar o telefone assim, falei, ah, pelo amor de Deus. Não, não, isso aqui não incomoda, não. O quê? Pode ser, irmão, você não usa. Não, mas você tá na casa, aí você precisa atender o telefone, mas aí você não quer parar, aí você fica naquela meio de, ah, eu vou atender rapidinho. Mas aí já começa a... Não, mas é, vai atender rapidinho, não pode ficar falha. Ô, bós, você tá atrasada, viu, bós? Eu cheguei ali em 9 horas. Gute ano, sabe? Em ponto. Em ponto. Quando eu fui ver no telefone... Primeiro dia, meu primeiro dia de trabalho, a patroa fazendo eu ficar esperando lá, igual... E era, sabe, fazer um teste. Verdade. Se começar a reclamar, não trago de novo, tá? Olha, então tinha que ficar caladinha, né? Só help, então... Eu não tenho direito a reclamar. Vê se você vai ser realmente pontual. Você passou no teste. Pelo menos nesse teste eu passei. E vamos ver nos próximos. Uai, mas então eu vou ter que estacionar lá no fundo, ué. Gente, só, Daiane, eu vou te falar, faz raiva demais. Eu que não posso reclamar que eu sou helper hoje, né? Gente, tava o endereço de lá, ó, da casa primeira. A Daiane não me estaciona o carro do lado de lá, gente, na casa amarela. Aí a mulher fala, pode entrar pelo portão. E a gente entra na casa da vizinha, pelo portão, gente. Os cachorro da mulher veio pra cima de nós atacando e a gente sem entender. Glória a Deus que a dona dessa aqui viu a nossa situação, ligou pra vizinha lá e falou, não, tudo bem, elas vieram limpar aqui em casa. Gente, nós estávamos invadindo a casa da vizinha. Vocês têm noção disso? Que loucura. Confusão essa, vocês estão arrumando, gente. Oi, eu procurei esse veículo que não vende mais, acredita? Como, eu comprei há pouco tempo? Sabe, calma, esse eu não esperava falar. Esse veículo laranja, que a parte vem aqui dentro, não vende mais. Ah, tá. Porque enfia aqui a partinha do chão. E deixa eu te falar que essa parte não vende. Não encaixa? Ainda bem que não tem muito tapete nessa casa. Mas é profundo. Não sai muito, não. Depois lá nós a gente colocou tanto com a bolinha. É, apertou demais a bolinha. Patrô, vamos comprar um veículo novo. Eu vou comprar, mas eu queria que a parte entrasse ali, ó, escondesse. Ah, mas não tem mais, fazer o quê? Nossa, velho. Extensão. E vamos levar isso aqui, né? Sacola? Sim. Já tá tudo ok? Aí tem. Panos. Swiffer. Aqui tem três pau de Swiffer, que eu preciso de um, hein? Tem dois em dentro. Você quer mais um? Ué, né? Ah, não, Adriana. Como é que nós vamos dividir aqui? Não sei. Talvez a Adriana fique no banheiro, ou você fica no banheiro. Qual? O que você acha? Não sei. Ou fica duas no banheiro quando a gente vai tirando pó, pra adiantar. O que você falar, tá falado, né? Pegar água. Cadê sua água? Peguei com água. Eu só trouxe meu copo, mas pode deixar. Então pode ser a garrafa. Mais leve. Luva. Sacolinha pra colocar no tênis, gente. Tipo uma luva. Luva de tênis. A Jax é bom, não? Você tem alguma coisa pra esfregar a pia? Não sei se ela vai ter. Então vamos com Deus. Oi, Adriana. Tamo começando aqui no banheiro. Daiane foi comprar papel e toalha, que a mulher não tem. E aí, Adriana? Cuidada aí, Adriana, pelo amor de Deus. Adriana vai esfregar o box. Vou limpar o vaso. Como não tem papel, vou limpar com pano, né? Fazer o quê? Esse banheiro, gente. Que banheiro lindo. Dos sonhos. Olha só. Eles fizeram igual no Brasil. Aqui na parede, ó. Que a gente não vê muito. Eu nunca tinha visto. Eles colocaram azulejo na parede toda. Pela no teto. Aqui essa pedra maravilhosa. Nossa, muito bom gosto, viu? Olha o box, que lindo. O chão é todo do mesmo, ó. Nossa, amei, gente. Maravilhoso. Agora vamos trabalhar, né? Tá aqui. Vou desprear. Tabuloso. Deixa eu ver como é que tá aqui. Esse aqui é só no parafuso. Só desparafusando que ele sai, gente. Não é daqueles que a tampa sai fácil, não. Vou limpar bem aqui as gritinhas, ó. Daiane deu mole. Tinha que ter falado com ela do papel. Daiane, quem não vai dar nem pra fazer um desse? Ai, meu Deus. Deixa eu mandar pra ela. Cadê aqui? Olha isso. Calma, isso tá quebrado. Antes que eu jogue meu Swiffer fora, eu pego ele e gosto de passar em cantinhos mais difíceis de aspirar, sabe? Tô passando aqui na lavanderia. Já passei em tudo, né? Inclusive nos rodapé, ó. Aí, tô passando aqui no... Debaixo da máquina. Porque não tem como a gente arrastar ela, então. Olha! Que isso! Ô, louco! Meu Deus! É como se fosse uma vassoura o Swiffer, ó. E o bom que ele é fininho. Ih, essa máquina dela tá vazando. Ó! Ainda bem que eu deixei pro final, porque molhou. Esse aqui já era. Pra esse aqui não tem salvação, não. Pega um pra mim, que você acabou também? Você já pegou um? Vou pegar. Ó a sujeira que eu tirei debaixo da máquina. O quê? Deixa você acabar com o pó e o couvelo. E a Adriana tá ficando assim. Porta limpinha. Já limpei os vidros também. Tirei o máximo que eu consegui. Isso aqui, ó. Não é sujeira. É descascado da porta, tá vendo? Ficou limpinho. Eu usei também, além do Clorox, usei a esponjinha. Aquela Mr. Clean. Que tira tudo. Principalmente ela é muito boa pra mancha em paredes. E aí, consegui tirar com a esponja e Clorox. Ai! Meu Deus! Cadê o tape? Ai, gente. Daqui a pouco eu começo a vir com o pano. O balde já tá aqui, já, ó. Passa aqui. Ela já passou o pano. O pano não. Já passou o aspirador aqui nos cantinhos, no piso. Passei nos quartos, na lavanderia. Passei até aqui, ó. Já levei o balde pra lá. E aí, vou continuar aqui agora. Passando as beiradinhas aqui. Passando as beiradinhas. Quando a gente morava lá em São Paulo, a gente morava do lado do... É, em frente à escola. É, tipo assim, de frente à escola. Tipo, mesmo assim, você matava a alma, Dayane. Nossa, é mesmo, né? Incrível. Minha, matei por uma semana, meu Deus. Quando? Uma semana. A Dayane pirraçava pra não ir pra escola. Menina, um frio de São Paulo, pensa. De manhã, meu Deus. Você imagina agora, São Paulo ainda é fresco, né? Digamos. Imagina. Há muitos anos atrás. Há 30 anos atrás. Eu tinha 5 anos, sei lá. Menina, aquele frio de manhã. É frio. Igual esse frio, tipo, que faz no braço, assim. Que eu acho que nem sente mais o frio. Mas é que é frio, menina. Ai, meu Deus. Não vai ter se você ir levantar de manhã, vestir fogo. A mãe saía cedo, de madrugada, pra trabalhar. E aí, minha filha, quem falou que Dayane queria ir pra escola? Matava a alma. Ele não vestia roupa, ia até na porta da escola. Olha só pra você ver com criança. Aí voltava, tá? Aham. Morar ali, né? Meu primo morava com a gente nessa época, ele ficava louco. Mas aí, meu pai ficou assim. Amanhã você vai na escola, amanhã você vai na escola, amanhã você vai na escola. Aí eu dei uma semana. A filha caçula, né? Aí ela acabou, acho que me dando uns tapas só. Não, né? Por causa disso. Mas aí ela ficou, descobriu? Descobriu toda vez, todo dia. Meu primo contato. Aí... Mesmo assim ela não apanhava, velho. Mesmo assim, ela não ia na escola? Não ia. E eu... Minha filha, pensa no medo que eu tinha. Não, minha filha. Você jogava lá dentro da escola, amarrada. Eu acho que mãe, tipo assim, no primeiro dia ela falou assim, se você não for amanhã, você vai apanhar. Aí no segundo eu tornei... Mas você apanhou hoje? Não, ela não bateu durante uma semana. Ela ficou só prometendo, prometendo. Você ficou ameaçando. Eu acho que ela me bateu no final, mas não lembro. Ai, eu não lembro. Então não te bateu, eu passei. É, a gente não esquece. Quando a gente apanha, que dói, a gente lembra. É, eu acho que ela acabou não me batendo. O final já passou mesmo. Quando é o couro que a gente tomou. Daiane, que livramento nós tivemos naquela casa ali, velho? Qual livramento? A gente ia entrando na casa... Ah, na outra casa, né? A gente precisa de barras na porta. Entrando na casa do vizinho, da vizinha, da mulher. E ninguém saiu lá pra fora com os cachorros dando latindo. E os cachorros latindo pra gente, a gente não entendendo o que a mulher não vinha encontrar com a gente, né? E os cachorros latindo, por fim, a mulher ligou pra nós, deu um grito lá, falando que nós estávamos entrando na casa errada. E os cachorros vindo pra cima, quase mordeu, quase mordeu a Adriana. A Daiane vazou. Não, a Daiane tava no carro estacionando. Eu, ó, chuchu! A Adriana ficou lá, tadinha, tentando se proteger dos cachorros que eles queriam. Ele ria mesmo, ele tava bravo. Tinha pessoas estranhas entrando na casa deles. Eu fui abacanhada pro cachorro. Entrando na porta dos fundos, sem entrando. Estranho. Três estranhos. Ai, gente, que vergonha. Que inimigo. Ainda bem que... Ai, nesse aqui que você disse, Daiane? É, esse aqui, esse supermercado, ele vende comida. Mas aqui tem lugar pra sentar pra comer ou tem um? Tem, é igual ao Whole Foods. Lá de bolsa, lá de bolsa não, aqui também tem, né? Só que não na nossa cidade. Ai, que maravilha. Vamos comer. Primeira vez que eu venho nesse supermercado. Nossa, que lindo! Olha essas rosas. Aqui, ó, vem cá pra você ver. Eu amo essas rosas de duas cores. Amarelo e rosa. Olha que lindas. Olha essa aqui também, ó, laranjadinha com amarelo. Essa também tá linda demais. Esse supermercado aqui, ele tem coisas mais naturais, sabe? Aqui é o supermercado de coisas mais naturais, não é? Aí, ó, 70 dólares. Só porque vem três. Nossa, mas ela tá maravilhosa demais, Laiane. Eu queria uma mais achatada, redondinha, pra colocar no meu balcão. Só que venderam. Esperava pra... Esse vaso aqui tá lindo, olha. Mas ainda estilo esse que ela queria. Nossa, que lindo. Olha essa aqui, caindo. Cascata. Cadê o preço dela? Nem tem. Ou é isso aqui? Angel. É, ó. 90 dólares. Nossa, eu nunca tinha visto assim, não, hein? Mas elas vão assim, crescendo, crescendo. Aqui, ó. Elas vão indo indo. Ah! Se eu tiver, pro resto da vida. Elas caem, depois voltam. Que lindas! Meu Deus! Aonde quer que nós vamos? Tô perdida aqui. Olha isso aqui, que sonho. Cheio de balas. Nossa, que paraíso isso aqui. Ai, pena que é muito frio. E nesse suco de laranja natural, uma delícia. Delícia. Não, sério, você sente o gosto da laranja. Delícia. É, mas elas tem nem... Não, você não tem nem problema de descartar o corpo. Olha lá o corpo, que lindo. Cadê? Ai, que fofo. Ah! Ah! Quanto que é, gente? Cadê o preço? How much? Aqui, vem com canudo. Esse aqui saiu, mas vem com canudinho. É só furar aqui em cima. Aqui, ó. Olha o morango. R$7,99. A caixinha aqui no Walmart é o quê? R$5,00, eu acho. Nossa, eu amo melancia, meu Deus. Na verdade, eu amo frutas. Olha só essa bandeja aqui, ó. Essa bandeja aqui, R$21,99. Ai, que delícia. Gente, que mexerica maravilhosa. Que sonho. Mexerica, pocão, quer se falar no Brasil. Ah, não. Vou ter que comprar umas coisinhas aqui, ui. Eu amo mexerica grandona, assim. É. Nossa senhora. Ela parece que tá caldenta, que ela tá meio mole, ó. Se ela tivesse dura... Caldenta? Deve ter caldo. Deve ter o suco, não tá seca. Bastante suco, verdade. É caldenta mesmo, tá bom. Olha que lindo esse aqui. Eu não consigo falar o nome dela. Raidete. É o quê? Fala aqui, ó. Olha o nome dela. Como é que é em português? Não, é... Eu tô gravando. É raiva. É o nome... Hydrangeas. É, mas tem que ter o sotaque, né? Americano, não é assim. Você só lê ali. Não é assim que fala. Você lê. Como é que fala? Pronuncia, Adriana. Hydrangeas mesmo? Eu nunca tinha lido, na verdade, né? Não. Eu nunca tinha visto esse nome. Hydrangeas. Não, que é o nome dela, ó. Hydrangeas. Ah, não sei. Tirei uma foto aqui. Vou pedir pros meninos me ajudar. É, eles não vão ver, não. Tem que escutar americano, já. Olha. Eu falo assim, que eles não vão saber... Eles lendo, eles vão saber, ué. Não, mas eu falo assim, que tem uns nomes, que como eles não... Não escutam. Não pronunciam. Ele não vai saber direito. Pode ser. Ali, a Adriana vai colocar ali no tradutor, o Google tradutor. Eu vou ver se vai ficar... Hydrangeas. Ali, ó. Aumentar o volume. Hydrangeas. Ah, eu falei certo. Hydrangeas. 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 Não. Dres. Hydragias. Hydrangeas. 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 Então, é drangeas. É não dra. Hydrangeas. Dranges. O A. Fala o A. Hydrangeas. Hydrangeas. Não, Fabinha. O dra é dre, não é dra. Eu acho que é hydrangeas. Coloca aí de novo, faz um favor. Hydrangeas. Hydrangeas. Dranges. Dranges. Hydrangeas. Hydrangeas. Dranges. Tá vendo? Hydrangeas. Não, gente. Hydrangeas. Hydrangeas. Dranges. Ah, tá. Agora eu escutei... Eu escutei certo agora. Ai, meu Deus. Olha esse arranjo aqui, ó. Pra presentear 56, perfeito. Hydrangeas, ó, aquela lia, a barela, tá vendo você? Ai, eu tô facinho, eu plantava lá em Bossa. Ah, você plantava desse tipo? Aham? Todo ano ela volta. Ah, só que eu acho linda a Tulipa, porque aqueles não tem muita Tulipa. Nossa, Tulipa eu amo. Tulipa não morre. Nossa, lá em Bossa, você lembra? Nossa. Não, nunca fui. Meu sonho é num parque de Tulipas. Não, na praça. Ah, eu vi, sim. Já vi lá na praça. Sim. Mas eu queria mesmo ir numa fazenda de Tulipas. Olha que tranquilidade, né, menina? Aqui? Olha, a gente é só de classe, pessoas sossegadas. Não vem aqui em batidão. Nem carrinho o povo usa, mas eles pegam a cestinha. Eles vão comprar pro mês inteiro. Eles vão comprar coisinhas pra uma semana, tá? Gente, aqui é um lugar mais de gente mais chique, né? E mais rica. Porque aqui eu estrei muito caro. Olha que linda essa pizza. A gente faz perturbação que tem aqui, somos nós. Olha, caraca, que legal. Olha o queijo de búfala. Olha o alho, que legal, não sabe? Nossa, perfeito ele, hein? Que alho. Nossa, que chique. Que lugar chique. Tem o lugar só de peixes, ó. Várias comidinhas aqui, macarrão e cheese, purê de batata, frango, camarão. Olha só, empanado, ó. R$11,99, ó. Quem gosta faz a festa, hein? Ai, que delícia isso! Eu amo azeitona. Olha aqui mais alho, gente. Que lindo que tá esse alho, tá? Vontade de jogar em cima de um macarrão, ó. Macarrão ali, olha. Aqui que é a comida. Ah. Você pede leite. Aí você tem três coisas. Você escolhe uma carne e dois sides. Aham. Aí você pode escolher aqui onde é o lugar quente e lá onde é o lugar frio. Entendeu? Então tipo, é uma marmita, né? Sim. Com três coisas. Que é a carne e dois, dois estilos aqui. Aí você olha. Olha que bonito esse lugar, gente. Aqui as comidas quentes. Pra lá tem as comidas frias, saladas. Vários tipos de carne aqui, hein? Olha ali. Aqui ali a maioria é frango. Tem um frango com a carne. Aí não, né? Tem costela, frango, purê de batata. Salmão. Deixa eu ver ali no frio. Parece que tem vários tipos de salada aqui também. Tem macroeite lá que você pode esquentar. Você pediu no frio. É mesmo? Sanduíche, ele se tosta, né? Tostado aí. Ai, gente. Olha que delícia. Frango grelhado, empanado. Isso aqui será o quê, gente? Ah, é peru. Carne de peru. Esse macarrão aqui. Olha que salada bonita aqui atrás. Ela tem uma pitadinha de pimenta. E nossa, ela é muito delícia esse macarrão. Smoke mozzarella pasta salad. Ah, é uma salada de macarrão com mozzarella de defumada. E aquele vermelho, parecendo uma... Não sei o que que é isso. Spice angel... Não. Não, mas é macarrão. O daqui tá sem a... Tá sem nome. O que vocês vão pedir, meninas? Eu tenho que comer peito de frango. Olha o salmão ali, ó. Grelhado. Peito de frango. R$8,99 a peça. Deixa eu ver esse aqui do grelha. Ovo. Frango bastado. Ah, eu quero um empanado. Eu quero esse aqui, ó. Eu amo frango empanado. Deixa eu ver do lado de cá como é que tá. Esse aqui é frito, não é? Esses frangos vão ficar. Sim. Então eu vou pedir o frango lá. Vai, Daiane. Pede o seu primeiro. Ah, um atleta. Você vai esquentar no micro-ondas? Você vai pedir aqui esquentar no micro-ondas? É. Ah. Cada uma pegou sua marmita. Aqui é a padaria. Olha que lindo. Muito organizado esse supermercado. Eu acho tão bonito o sushi. Queria gostar. Olha. Vamos passar por aqui. Ah, tá muito cheio aqui, ó. Porque tá cheio. Olha, você faz a sua própria pasta de amendoim, Odia. Olha. Que chique. É legal, né? Ai, que legal. Você faz nada. Tem os grãos ali. Vai, ó. Tritura. A máquina faz a pasta pra você. Tem os aqui prontos também, embaixo. É, meu filho. Vai derrubar na hora que você tampar aí. Olha isso aqui. É muita coisa. Você nem sabe o que escolher aqui, gente. Olha só. Amendoim. Castanha. Ah, isso aqui é uma delícia, né? Ai, isso é uma delícia, gente. Ai, eu não gosto. Você não gosta dessa castanha? Eu amo. Nossa, ela é boa demais. Ela é saudável. 18 dólares a libra. Brasília, ó. É, mas a libra. A libra é muito. Olha aqui, eu cheguei aqui. Nossa, eu amo. Ó, almonds e ela só... Eu acho que tipo... Peacons. Eu não gosto de peacons e não gosto de ué. Aqui, 12,95 esse pacotinho. Esse aí tá 8 e 10. Não, mas esse aqui, ó. Que tá 12, ó. É por peso, né? Então, já tá aí separadinho. Pra quem não quiser pegar aqui, ó. Ah, isso aqui é uma delícia. Ah, com açúcar, parece? Tem aquele branquinho. Smoked, é. Branquinho com aquela castanha. Eu gosto do cheiro. Nossa, que cheirinho bom. Meu Deus. Todo tipo de café aí, ó. Você quer um de laranja, suco? Laranja. Eu quero aquele que você falou. Que você fez propaganda dele. Ai, aqui é meu paraíso, ó. Chocolate. Já comi esse chocolate? Esse já, lindos. Nossa, a senhora é bom demais. Tem um combinê. Ai, gente. Muita coisa boa, gostosa aqui. Pelo amor de Deus. O que é isso, gente? Que lugar é esse, meu povo? Pistachos, amendoim, amêndoas, recheado de chocolate ali, ó. Amêndoas, chocolate ao leite, cranberry. Nossa, que delícia. Olha que lindo esse aqui. Uma vez que eu tava vendo que tava 12. 9,99? Tá no preço ótimo. Vamos. Ah, tem o micro-ondas aqui, ó. Pra gente esquentar. Tem que ir na recórdia, tá? O negócio? Sim. Gente, eu vou experimentar agora. Pela primeira vez, Tamara. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.